Vou brincar de quatro cantos, quatro cantos sou ligeiro Vou brincar de quatro cantos, quem sobra ficar no meio Vou brincar de quatro cantos, quatro cantos sou ligeiro Vou brincar de quatro cantos, quatro cantos sou ligeiro Vou brincar de quatro cantos, quem sobra ficar no meio O raito roeu a roupa do rei de Roma O raito roeu a roupa do rei de Roma Mas a rainha, oh coitada da rainha Mas a rainha, oh coitada da rainha A rainha roxa de raiva roeu o resto O raito roeu a roupa do rei de Roma O raito roeu a roupa do rei de Roma O raito roeu a roupa do rei de Roma O raito roeu a roupa do rei de Roma